Olá, pessoal! né eu já tentei jogar vários outros eu vou tentar jogar de novo né sei lá com paciência talvez eu consigo uma coisa Nossa mas a música tá muito alto já mexi na música mas ela tá muito alta para mim e eu já mexi cara Nossa eu não consigo me ouvir e eu vou toquei rapidinho e o chujinkou Yutara de que a gente não tá só que eu não te e o que é melhor é anyway é uma demo todo mundo pode jogar né e sobre a novo que vai vir vai vir agora no final de abril de 25 se eu não me engano e 24 e eles liberaram essa demo para o povo poder querer conhecer e tudo mais e eu vou tentar mas parece que só tem a diva number five liberado o chujinkou Yutara é aí ó esse é o principal é melhor a série saga ela sempre foi conhecida por ter vários principais saga não mas que é aquele esse é Saga Emerald teve o Scarlet Saga e teve o Saga Frontier do PS1 é muito confuso para minha cabeça ainda desculpa gente mas eu tô tentando são muitas séries na minha cabeça que eu confundo a porcaria toda é Saga é desgaia é é mana é o Tales of tudo de complicado você que tem essas duas mina esse cara essa moça vampiro e a robozinha vamos jogar e a robozinha olha ela canta é interessante ah eu fiquei sabendo que essa porcaria desse jogo ele não tem rio ele não tem como dar rio ele não tem recuperação de vida e ela tá falando sobre ter terem visto ela no canal o canal não é o canal da diva e é cantora o cara foi ela beleza e o chão o Ivan e da para ver ver o solo solo o que você henca que eu sei o né cara falou que foi muito bom mas ele acha que devia dar uma ela concorda mas acho é que tem que dar uma mexida mesmo dá uma animada ele tá falando que ela sabe que ela tem alguma coisa brilhante para ser feita ele tá morrendo de vontade de saber morrendo de vontade interessante com licença tá tá boa beleza tá bom vamos lá o buchão e fomeira ler não te sim oi né que eu moro aqui dos caniclo e olha o produto ficou muito feliz com você e agora o museu de novo isso constantine aí mas eu tenho que passar no meu deus ah não roubada não desculpa na mug mob que susto eu li mugged não ele falou mob cuidado para não aglomerar em cima de você o vídeo cuidado Jesus Cristo png o png a mãe a cantora o que que você está fazendo pode parando só eu a cantora tá uma batalha de dança acho que o disco agora e ela foi na dele eu sou toda o amor eu sou toda o amor crescendo Ok legalzinha deixou o garoto e você fez o dia dele mas um pouquinho demais né você sabe que eu não fui programada programada para e bajular pessoas qualquer coisa que eu falo e vem direto do meu coração programada ela é vamos para o museu então e ela é uma robô eu sou isso com você 좋아 elas estão e também eu sou Ah tá ela foi para o museu para poder conseguir mais músicas para programação dela você não é capaz de importar e processar todos os dados em segundos ela tá falando que música é muito mais do que data e tem preços de amor só não escute muito e perder o próximo programa vou e vou me colocar um alarme eu te pego um carro para você não vai ser melhor correr e o chão morto tendo né nos veio visitar de novo Olá muito obrigado por me acomodar no oi pão que é que o aconai cara estamos fechados para o público no momento então você pode relaxar isso para fazer o que você quiser brilhante até a próxima E aí E aí e a música E aí E aí E aí o Mano a música de batalha de chefe a cara dela e com a choc e a essa questão o que que ouve Ultimamente eu tenho escutado música no museu real E algumas músicas do mundo Todas estão lá, história, não sei o que E eu tenho uma surpresa pra vocês Hoje eu vou contar uma coisa diferente O número é a capela que eu encontrei no museu Meu Deus, que língua é essa? Eu não sei Ela não fala que eu não sei Ela fala que eu nem sei o título Mas eu sei que você vai adorá-lo Eu nem sei qual é o nome de título Mas acho que vocês vão gostar Ele falou que é uma música boa É uma composição proibida Como você deixou isso acontecer? É, não me culpe por isso Uma composição proibida Ok, então agora tem dados de música proibida nas suas memórias Então não temos outra escolha A não ser Acabar com tudo Não podemos deletar somente aquela parte de dados? Não é uma composição proibida Só deletar Não pode deletar Você vai se cortar o seu nariz Não pode deletar? Meu Deus Somente deletar? Palhaçada Isso é basicamente cortando o cérebro dela E eu não vou fazer isso A não ser que você goste de ficar mexendo Com um bisturi Na cabeça dos outros Ah, não Eu vou te preocupar Tá, eu esqueço que eu falei Vamos bloquear a memória dela Para que ela não acesse a música proibida Mas vai afetar uma boa parte das habilidades dela Mas ela pode manter as funções básicas necessárias Entendeu? Mas isso não é pior do que somente um aletadas? Sua ま extreme Eu continuo Eu poderei cantar ainda? Não é mal 그래서 Não tiver set変 Claro que não Sua carreira acabou Que isso, gente Dá o dia da mulher Qual o seu nome? Conselho Meu Deus, resetaram a mulher. Ah, uma cantora? É. Então me canta alguma coisa legal. Talvez o... O hino nacional de Albion. Eu sei a letra, mas eu não consigo acessar a melodia. Eu não sei como cantar. Entendi. Agora sim. Gente, acabaram com a vida da mulher. Ei, onde você vai? Eita, ela me esqueceu também? Mãe, é a cantora. Olá. O que aconteceu com ela, mãe? Eu estou com medo. Vamos embora. Hum. Não tem que estar com o seu corpo. Não tem que estar com o seu corpo. Não tem que estar com o seu corpo. Eu não posso continuar nesse corpo. O que tu vai fazer, Bi? Que isso? Está no ferro velho. Me desculpe, amor. Mas eu tenho que roubar o que pegar do seu corpo. Que bonitinha. Do nada. Do nada. Um monstroengo. Do nada. O museu está fechado. Obrigado por me acomodar. Você está surdo? É que a gente tem... Acabou. Está fechado? Ah, que porcaria de robô você que não entende um negócio assim. Desculpe. Desculpe. Como eu vou fazer isso? Agora não sei o que fazer comigo. Estou aqui no lugar. Você é feliz. Você é quem? Quem é você? Eu sou quem. Mas eu vou chamar de nome. Eu sou Constantine. Eu sou o albion. Eu sou o albion. Eu sou o albion. Quem é o seu não importa, mas eu vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Constantine e eu comando a Força-Tarefa de Exploração Extra-Dimensional Nacional de Albion. Eu odeio que no inglês seja tudo ao contrário. Isso não parece ter nada a ver comigo. O albion é o albion. Você escolheu o albion do albion. O albion é o albion. Não tem nada a ver. O albion é o albion. Eu sou o albion. Que bonitinho! Eu sou o albion. Eu sou o albion. Eu sou o albion. Aí ele falou, ah bom, já que você não tem mais o que fazer, por que você não trabalha comigo? Ela falou, tá bom. Ok. Eu vou começar. Bem, que fofinho. Ai que fofinho. Aratamente, eu vou me apresentar novamente Arbyon Oukoku Isekai Tansakutain Ele é agora um homem de loucura O que? Ah meu Deus, um lobisomem Ele é legal, apesar das aparências Ele é a Bodica, uma mulher de braço A gente me levantou um pouco, né? A Bodica é uma guerreira muito boa Ela foi no Palácio Real e vamos deixar para lá O que tem a ver com o preço do chá? O que? O que tem a ver com o preço do chá? Acho que ela quis falar o que tem a ver com o carcalça Sei lá Ah não, nada O que tem a ver com o carcalça? Tá vendo? O Ladele Blá Uma linda flor Não é ainda uma flor Eu ainda não floresci Tá bom minha senhora, tá bom Eu não preciso de uma alusão à puberdade Obrigado, tô bem Ah sim Então, eu vou the next time É, estamos todos esperando por isso É, muito legal isso E ah ah Mas aquele chefe é o quarta feira Aquele é o quarta-feira Não vou repetir isso Qual é o seu nome? Meu Deus, PNG Eu não aguento Ai, que susto Que isso? Rapaz Rapaz Um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis amiguinhos Vocês são o que chamam esse período? Eu me pergunto Como você chamou esse lugar E qual memórias vocês têm dele Mas essa seria a sua primeira vez aqui, não é? É, mas parece que não tem nada aqui Vamos fazer um trabalho? A gente tem que linkar os destinos Primeiro, esse é o trabalho da Diva É, eu não sei fazer nada disso O trabalho dela descobri Junction Muitos mundos são conectados Pelo lugar chamado junção Enquanto lá Aperte scan Rapidinho Vou fazer um negócio Vou só ver se tem português Não dá pra trocar aqui Não dá pra trocar lá fora Só dando kit gain O ZIT Aqui tem porradaria Tem isso Deixa eu ver se não tem mesmo como recuperar a vida A formação Ah, é uma formação relacionada a combos Parece normal Aham Duas espadas Fico Bredo Tá dando o trabalho dela É ser Diva Quem nunca, né? Quem nunca vai aqui ser Diva? Stunny Delay 1 Meditator Merciless Eliminate Eliminate Punch Poison's Force Devival instig Young Knight Ai, que legalzinho E você, tia? Pioneira Scrupuloso Ah, mas eu quero ver Você vai chamar de amendoim Inventório Armas Armadura E armadura auxiliar Não tem item mesmo, não Ah, tem que segurar Hum, tá pra lá Ah, uma coisa que eu esqueci Ah, uma coisa que eu esqueci Você tem que Você tem o sistema de Ah High speed, né? De velocidade máxima Então Pode parecer entre O Velocidade normal e a rápida Só testar Tá bom, então vamos testar Ah, vai Ah, a vision Is called away Interagindo com visões para vários eventos aparecerem e aí leva o se eu não me engano se eu não me engano esse jogo, Saga ele é um daqueles de escolha, né? você faz uma coisa socorro, rapidíssimo vamos abrir a porta esse aqui tá bom? enquanto a gente procura várias coisas, você procura o seu coração vai, faz o que você acha que é melhor o que é o coração de um meca? alerta, alerta uma conexão externa não aprovada foi feita de fora do connectivity gate impossível ninguém forçou a conectividade por pelo menos 15.462 ciclos confirmando o fechamento do portão externo e alguém mexeu nos comandos todos os times de segurança todo mundo indo pro canal anti-alien protocol protocolos anti-alienígenas esse lugar é chamado de delta base espero que você faça um pouco do seu coração aqui delta base, base delta parece um local que me parece bem, né? que é só roubo não se mexam ah, olá, meu nome é diva e o que seja não reconhecemos considerado alienígena aham, eles vão decidir como que é isso, gente, pessoas feias olá, oversea o destino dos alienígenas capturados é determinado pela divisão de detenção com a infiltração alienígena entretanto o conselho dos eu não tenho certeza o que é a universidade tem de jurisdição e se não chegarmos a um consenso se vocês colocarem na nossa disposição da administração da divisão de administração a gente vai nos desfazer deles desfazer parece bom onde o lixo vai a não ser da lixeira e a gente pode fingir que essa conexão nunca aconteceu se a gente simplesmente ignorar o que aconteceu pode acontecer pode simplesmente causar nossa própria destruição esse exidente também chama nossas éticas em questão como é que podemos nos como podemos invadir o mundo dos outros se a gente não deixa ninguém invadir o nosso gostei dela essa porcaria não para de falar sobre encontrar o coração dela aqui vocês estão levando isso a sério? o que especificamente você está procurando? na verdade o que você preferiria procurar para estar satisfeito em saber que o seu coração eu não sei eu não sei nem com por onde começar o que é um coração? é impagável eu não acredito que eu tenha encontrado um robô no meio de uma crise existencial assim é realmente fascinante a divisão administrativa vai adicionar vai colocar um monitor para o alienígena e vai deixá-lo procurar seu coração entendido como representante da administração a divisão administrativa eu vou escolher o monitor para esse alienígena eu sou o administrador dourado seu monitor e eu espero que você complete sua tarefa rápido alienígena se é que eu não tenho tempo sobre ela é... esse não parece ser o meu mundo de origem mas eu não sei como proceder todos os membros da TES4 tem que ter algum tipo de algum tipo de força de combate então você deve ser um tipo de expert de combate? ah, claro que não eu estou aqui para ser seu comandante e por isso eu não vou fazer nada além de dar ordens toda a luta vai ser feita pelos meus coleguinhas que é você no caso também eu vou fazer a lutinha mas eu não tenho nenhum tipo de programa de combate instalado eu sabia que você ia falar e por isso eu eu tive certeza de conseguir um pouco de experiência de combate para você daqui a pouco você consegue será que combater vai levar o meu coração? olha, tem gente que acha que sim né ah, os cams para saber o que pode fazer Jesus vamos no Battle Training primeiro aqui eu quero dar uma lutadinha assim rapidinho só para ver como é que funciona visões marcadas com o verde são críticas para a história quando as marcadas com o azul são sidequests não tem nenhuma relação com a história principal marcadas com o vermelho só tem batalhas são as melhores para melhorar o seu negócio as versões às vezes tem eventos de batalha se você eu ver uma informação de batalha sendo mostrada tem que ok está dizendo que é fácil vamos ver olá Alianis tudo está certo para você então você vai ser meu instrutora de combate prazer em conhecê-la eu? instrutora? ah, valeu eu gostei de ser certo de boa vamos lá ótimo vamos lá ah, vamos então vamos vamos ver como é que funciona escolha quais técnicas e feitiços cada personagem vai usar e quem eles vão bater depois que for escolhido aperte confirma pra ir pra tela de confirmação depois de lá só apertar engage e vai pra todo mundo vai bater normalmente falando há dois tipos de opção técnicas que são consideradas que são performadas imediatamente e magias que tomam um tempinho pra serem conjuradas antes de serem performadas um personagem que não foi feito nenhum nem outro vai defender a linha do tempo no embaixo mostra a ordem que cada personagem vai agir e quanto mais longe o personagem estiver na esquerda mais cedo ele vai agir ou seja se tiver do lado direito só vai depois algumas técnicas e magias podem mudar a ordem dos personagens olha olha se eu usar essa daqui ela vai demorar dois isso aqui toma três toma um toma dois ah ela muda single target single target single target anti-ground avanessa daqui vamos nascer obrigado não precisava disso tudo não tem como os outros dois vão defender a vaga e ou os outros dois vão defender os outros dois vão defender e conseguiu um ataque conjunto porque eles estão no costado os três Não! Eles também conseguiram um ataque conjuntos. O inimigo conseguiu um overdrive. E agora? Tem como eu parar o overdrive deles? Ah, tem como eu mexer. O que eu faço? Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Como é que eu não consigo parar ele? Meu Deus, eu vou matar a menina. Não, eu vou matar a menina. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. Ele é... Rapaz... O inimigo é um problema. É, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. E aí o povo ali vai morrer e aqui eu sinceramente não sei o que eu tô fazendo morreu E aí E aí e aí consegui quebrar oh meu Deus morreu também o arararararararararararararararararararararara os dois faleceram E aí eu matei e aí eu consigo pegar aqui é só ver matou a gente eu não sei nada que tá acontecendo e sinceramente o pessoal ganhou o level E aí o treinamento parte 2 ele deixa eu ver como é que tá meus amigos meus amiguinhos a moça e esse aqui e a tec a nossa sacrifica tudo que isso e eu não consigo mais olha a gente poderia dar uma despecadinha melhor né Live point se eu visse aqui o lp o que é essa menina ela tem pouquíssima lp eu gostei disso não e ela não pode morrer muito E aí 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 mas o que eu explicar alguma coisa E aí e eu queria que ele explica tem pouco mais e olha tem como dar dele aí mas não vale a pena e aí e aí e aí e aí e aí e como dar o delay e o bispo a consarar o que é o seu nome é o seu nome é o seu nome com de centro os côtona de que que filho da puta 71 Eu tô muito confuso. Eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, sinceramente. Ah, o bicho que ele roubou. Oh, meu Deus. Pronto, matou. Não, mas eles três... Ah! Puta que pariu. Tem como empurrar eles? Tem aqui um delay, não tem? Tem. A outra vai tentar interromper de qualquer forma. Ih, não, não tem o pé, não. O que é isso? Ah, eu consegui impedir. Ah, acho que tem escrito Quel. Pera, tem um aqui escrito Quel? Tá, eu leio um. Quel. Aqui, ó. Rapaz! Que loucura. Agora que eu me toquei, olha. Tá vendo? Tem um negócio escrito Quel. Ah. Ah, consegui usar. Foi. Não morreu, não? Tem que ter morrido. Que eu não consegui tirar o ataque dele. Quel. Quel. Ali. Esse aqui dá pra eu... Dá pra eu juntar. Não tem como... Ah, tem. Tem, 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 tem. Ih, gente. Olha, um pau de vir pra cá, vem pra lá. Matou. Ok. Não, é até a data. Ok, tô começando a fazer mais sentido, mas eu tô sozinho. Que eles me explicaram e não me explicaram. Será que tem como ler? Passou de level. Não, acho que não passou de level, mas vai aumentando HP e MP quando vai fazendo a luta, né? Deixa eu ver a menininha, que vai falar, tá? Ela tá com 3 LP. Achei muito pouco LP pra ela. Não é certo, não. Melhorar armamentos. Ah! Nossa, tem como dar uma melhora. Tá andando assim, tá estranho pra caceta. Mas já, mas eu não sei. Assim, eu lembro mais ou menos do Scarlet. Mas ele não explicou direito, né? Pra mudar ainda. Pra ver como é que é. Ah, que legal. Aham. Ah, ele... Dicas. Aqui. Combate, ataque, defesa, HP, LP. Ah, ok. Ah, ok. BP. Ah, ok. Ah, ok. Black Overdrive, Shoe Stopper Ok Tem como tentar de novo as batalhas, que legal Combate preparações, isso aí eu não estou querendo ir mais também Grove Mano, meu deus, que dificuldade É muita coisa pra minha cabeça Técnica de combate, eu queria ver o Coel, essas porra assim Bom, vamos lá, vamos tentar mais uma Vamos ver se eu aprendi alguma coisa aqui em Breast também, vamos ver Quatro inimigos Tio, isso aqui O que você tem como eu vim aqui pra frente? Tem? E você, tem como eu vim aqui pra frente? Não, só pra trás Você? Pera, você tem como entrar no meio? Não, não tem Não, você tem como entrar no meio Bom, vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo alguma coisa Entendeu? Ah, mano, eu meti um delay O bicho foi pra trás Consegui um combo, mas eles também conseguiram Mas pelo menos eu tô dando block Ou não, né? O meu deus, peraí O meu deus, peraí Vou tentar fazer um... Não! Nããããããão Nãããão Nenhum deles eu consigo Vamos ver se conseguiu alguma coisa Não, não consegui Olha, que danão Meu Deus, essa mina não sabe defender nada, não? Eu tenho que acabar com esse United Attack de qualquer feito Ah, meu Deus, ela vai falecer Aleluia 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 eu errou E aí e olha eu errou eu lembro que tinha alguém com um antiaéreo que era e alguém aqui com antiaéreo que era e aí e aqui e aí 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 não tem ninguém para trabalhar o B e o C, o A e o C mas não adianta nada, vai ser depois E aí E aí E aí a leste tá E aí E aí a vamos ver se possível alguma coisa E aí e aumentou o ranking a gente tá que sozinho gostou vai matar o cara do bicho mano não eu vou matar ele matou já né matou matou Toma peraí eu acho que eles recuperam vida depois da batalha eu acho que é por isso que não tem healing e e e e e e pegamos as duas é mais força olha a estreza é interessante dá para continuar batendo esse agora é um teste né eu não vou fazer um teste agora não a visita porque eu vi que eu ganhei que são itens todos para usar não a melhora de armamento a questão nessa coisa assim meu deus eu vou te falar e olha isso Ué carai é que eu tenho mais arma ainda se eu quiser e olha atalente tá com isso desculpa Wednesday tá com zero de um né aqui eu acho que tô com zero de um que já tem gente só tem Floret que tem mais um que eu tenho um Cucuri e e Golgan eu tinha acabei de tirar ai que legal ai que maneiro aqui ó eu tenho um aqui eu tenho um aqui eu tenho um número um e oi 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 amiga e já não tem bloco esse mesmo normal E aí o cara não pode usar uma false flash eu tirei o agora pode que loucura deixa eu ir numa historinha aqui rapidinho é demo né então se vocês quiserem jogar vocês podem jogar depois e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu não posso usar E aí Ok, vamos dar uma olhadinha no Green Division só para ter um pouco mais historinha. Me desculpe, mas que tipo de coisa você faz aqui? A-ha, o alienígena em nosso meio, já faz uns bons ciclos desde que uma pessoa de fora nos visitou. Talvez eu possa explicar o que a gente faz. No nosso laboratório da Divisão Verde, a gente pesquisa vários tipos de forma de vida. Vocês estão olhando para a vida? Então você não me envolve. Não, acredito que não. Não nos preocupamos com seres mecanizados aqui. Na Divisão Verde, nós pegamos formas de vida inusitadas de vários mundos, como flora e fauna e propriedades medicinais. Nós também procuramos nos fundamentos da vida. Então vocês fazem várias tarefas práticas juntos. Aham. Por isso que a gente não tem muito tempo para ficar com a Léa Mirna. Na verdade, eu só estou conversando com você porque eu tenho um momento à toa, enquanto eu espero a receita de uma espécie de gato quântico. Aliás, por que ainda não chegou? De acordo com a minha base de dados, gatos quânticos são seres que vivem no espaço entre dimensões. Infelizmente, eu não posso acertar nada além disso dele. Eu me sinto extremamente inserigada com a sua base de dados alienígenas. Será que poderia ser a sua versão do coração? Se você quiser, eu poderia facilmente te... Como é que a gente fala? Desassemble. Desconstruir você para examinar seu coração, se você quiser. O que você acha? Está interessado? Ah, não. Estou bem, mas muito obrigado pela oferta. Olha só o horário. Tem que ir. Ah, porque eu fui na divisão verde, eu meio que prendi a história. E aí, agora, se eu não me engano, a história é só lá. Tem que continuar. Aqui, o verde. Então, vamos continuar, então, nesse modo. Ah, com licença. Sim, meu bem. Sim, meu bem. Ah, eu queria te pedir um favor. Pode ser? Eu sou uma das pesquisadoras da divisão verde. Ah, por favor, não me desconstrua. Não quebre o tabu. Não, eu nunca faria isso. Por favor, na verdade, significa pegar gatos quânticos que fugiram. Ah, ela mencionou antes que estava esperando uma espécie de gato quântico. Ah, isso explicaria que eles fugirem ajudaria, né? Exatamente. Esses gatos malvados fugiram enquanto estava preparando o experimento. Se ela descobrir... Não, eu não quero nem pensar. E por quê? Eu não posso nem pensar o que ela faz comigo se ela descobrir que eu perdi os gatos. A última vez que eu cometi um erro, ela me fez participar de um experimento envolvendo um elixir. Que era pra te fazer mais esperto. Mas eu sou tão burra que nem isso... Pera, isso não significa. Não importa. O elixir era pra deixar mais inteligente, mas ela era tão burra que nem isso ajudou. Que delícia. Eu tenho pouquíssimos dados em gatos quânticos, então além de saber onde eles moram... Ah, dois escaparam. Um se chama Skrull e outro se chama... Um se chama Skrull e o outro se chama Dinger. Skrulldinger. Que divertido. Mas tem mais um que escapou. E são muitos e talvez singulares. Imortais, talvez não. Eles são quânticos. Vai tomar no rabo. Gatos quânticos possuem a habilidade mimética de causar outras formas de vida em volta deles para sumirem sua aparência. Por isso, existem avisos de que gato ou gatos estão se escondendo entre os inimigos. E agora também se parece com os gatos quânticos. Eu conversei com várias pessoas para ajudarem a pegar os gatos, quer dizer, o gato, mas todos eles acabaram sendo atacados por monstros. Isso parece um trabalho perigoso. Eu não posso falar que talvez eu seja capaz de ajudar. Ah, você vai ficar bem. De acordo com a nossa pesquisa, gatos quânticos são influenciados por campos magnéticos. Eles fazem os gatos verdade olharem para a direita, enquanto os gatos falsos olharem para a esquerda. Ah, porque cada um tem um tipo de spin. Não que isso vai me ajudar a capturá-los. Spin, eles estão falando de elétron. Tá? Elétron e nêutron, cada um tem um spin diferente. Química. Ah, ok. Agora que eu expliquei tudo isso, você vem comigo. Não, eu vou com você. Você não conseguiria usar o... O... Oh, meu Deus. O elevador sem mim. Esse é o problema. Ah, meu nome é Q Mags. Mas pode falar de Mags. Ok, Mags. Ah, ele é o teste de... O teste de força está ali. Voltou. Ele voltou. Eu posso usar, mas eu não vou não. Deixa eu ver. Agora eu quero ver esses gatos. Vamos ver o gato, Q. Ué? Ah, tá. Não, isso aqui é gato falso. Esse gato de verdade olha para a direita, né? Não é isso? Eles falaram? Não. Isso é gato falso. Vai para lá. Gente, tem gente dormindo aqui. Dá licença, gato. Não, vocês estão... Ah, isso aqui. Isso aqui é? Ele ainda faz o barulho certo, viado. Esse é um dos seus gatos cânticos? Você verificou qual a direção que a gente está olhando? Qual era? É isso aqui. Isso é para a direita. Eles falaram... Tem dinga no colar. Então é... Ai, que graças a Deus. Mas o quadro do cântico que você vê não é real. É o gato que você não consegue ver que é o gato de verdade. Ou que vive na fronteira entre as dimensões. Ah, porra. Vai se ferrar. Então esse gato é efetivamente uma ilusão. E o gato real existe um espaço entre dimensões. Mas como é só possível se a gente capturou uma ilusão? É o colar. É feito de oricalcão. E por alguma razão faz com que eles consigam interagir com os gatos quânticos. Esse parece ser uma forma de vida diferente que a divisão verde normalmente faz experimentos. Ah, sim. Nós temos muito o que aprender por eles. Ah, eles poderiam levar até uma nova era de descobertas tecnológicas massivas. E que tipo de tecnologias você antecipa fazer com um ser de energia tão grande como esse? Vamos... Deixa eu trocar essa pergunta. O que você espera que a divisão verde consiga fazer com essas formas de vida? Ah, bah... O objetivo final de pesquisa biológica normalmente é ter vida eterna. Ah, isso é um bom chute. Eu também entendo mais ou menos que possa ser esse o foco. Tá, eu não acho que isso seja possível para formas de vida convencionais para adotar as características de um gato quântico. Eu não acho que ser imortal seria tão legal. Desde que as formas mecânicas sejam mantidas, é possível mantê-las para sempre. Isso não é nem divertido nem não divertido. Bom, se você diz... Vamos lá, vamos pegar mais o gatinho. Não, sai pra lá! Sai pra lá, esse po... Esse aqui é o gatinho. Pega o gato, caralho! Pega o gato, caralho! Pega o gato, caralho! Tá complicado, hein? Será que tem português aqui? Se colocada no mesmo local, eu espero que eles iriam se aniquilar. O fato de que existem como um gato só e dois gatos existem num quadro quântico... Então, quando eu sou aguentado no level mecânico quântico... Ah, eu vi a daide. Ah, mano, eu vou ficar lento sem porra, não. Dá licença. O recapture do quântico cat ou cats é complete. Energy labs in the area returned to normal. Indeed, they are. Isso é porque a influência do quântico quântico field has dissipated. E a monstros have disappeared as well, which is grand. Eu vou voltar ao lab e drop off the cat ou cats. Eu acho que o Eurizu se vai ser chuffed para ouvir isso. A return as well. Rapidinho. Vê como salvar. Vê se tem salve. bom eu só quero ver eu acho que ele não salva não ele não salva e eu acho que ele não salva mais o que eu quero ver é se ele tem se ele tem em português escrito será que tem ou será que não Square Enix feito com a unit a unit a Saga Series eu achei muito linda essa essa logo e vai de qualquer botão e olha dá para usar e dá para usar os o que para aí vamos lá deixa eu ver se tem o texto inglês e japonês muito bom Square Enix muito obrigado é isso aí mas e dá para usar a nossa dá para completar várias vezes a é porque como é de escolha você pode jogar o mesmo personagem várias vezes escolher coisa diferente ai que legal a esse aqui salvou tá vendo a gente é uma demo pelo visto parece dar para jogar bastante né só que assim eu acho que eles pecaram um pouquinho na parte de explicação né ficar a batalha como é que funciona beleza que eles falaram senhora vai só e eu tive que usar o meu conhecimento prévio de Saga para poder entender que o boneco ficando no meio do outro boneco ele atrapalha você tem diferentes tipos de ataques que você pode ir para mais para frente ou para trás e você trocando de arma arma você pode ter coisa diferente isso aí são coisas que tinha de aprendizado antes não foi explicado na demo para quem nunca jogou Saga e ficar meio perdido sinceramente tanto que eu morri com a primeira personagem porque ainda tava meio tudo perdido então é isso gente é até a próxima tenta jogar demo se quiserem tá e pelo visto a diva tem várias opções tem várias coisas para fazer e é isso aí tem que eu bye bye